O que é bem genial, um maluco como esse, só quem vai curtir, quem não se machucar quando deixa cair, por isso vem, vem, em favor da nossa, quem é de maluco, tira com a perna da roça, ele é o barato e é o pesado, quem dá o favor do exercício, né lá? Quem dá o favor do exercício, né lá? Quem dá o favor do exercício, né lá? Bom, 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 bom